Eu tenho um convite para você para conhecer uma nova galeria de artes que foi inaugurada aqui em Divinópolis. E a primeira exposição é sobre a Itália. Olha que legal, vamos conferir. Novo espaço com várias possibilidades. A galeria de artes da Casa Paolinelli, em Divinópolis, foi inaugurada com a exposição da artista plástica Erika Garilho. A mostra faz referência à Itália e encantou os olhos de muita gente. A inspiração do meu trabalho é basicamente beleza, sensualidade, muitas flores, cores vivas. Eu utilizo tinta acrílica sobre tela, faço também um pouco de aquarela, me arrisco no óleo também, apesar de ter um cheiro forte, então eu prefiro acrílica. As pinceladas em cores vibrantes revelam o talento da artista que é autodidata. Erika é advogada, mas encontrou na pintura a liberdade da alma. A tela não tem regra, né? É só sentimento, é só sensação, é o momento. E eu, no momento, eu quero pintar sempre o belo, sempre flores, cores vivas, né? E quero agradecer muito a Divinópolis por toda a receptividade. A exposição ficará aberta até 31 de março. A visitação é gratuita, mas é preciso o agendamento. A arte é uma coisa que a gente não tem aqui na cidade, né? A gente, quando precisa, quando a gente quer, eu preciso. Eu vou buscar fora. Mas eu estou achando muito bom já, é o segundo ou terceiro evento que ela faz aqui, é muito legal. A Galeria de Artes também será espaço para oficinas e cursos. As oficinas que vão acontecer de terça à quinta, que são as oficinas de crochê, de tricô, de pintura em aquarela, bordado. E vamos abrir a casa também para os artistas, não só locais, como regionais, para estarem expondo as suas obras, o seu trabalho aqui. Muito bonito, né? Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone 98801-6201. Então, ligue lá e faça o seu agendamento. Obrigado. Obrigado.